Sete horas e dezesseis minutos, um ex-jogador do Curitiba foi encontrado morto em um matagal na região metropolitana de Curitiba. O órgão genital foi arrancado e o corpo tinha marcas de facada. Um primo do jogador foi o responsável pelo reconhecimento do corpo de Daniel Correia Freitas, que foi liberado do IML na manhã desta segunda. Ele tinha 24 anos. Segundo a polícia, há sinais de tortura no corpo do rapaz. Ali foi uma coisa com bastante malvadeza. Quem fez estava com raiva, possivelmente. Então tudo isso vai ser apurado nas investigações. O corpo de Daniel foi encontrado no sábado, neste matagal em São José dos Pinhais. Peritos disseram que a morte foi causada por golpes de faca. A polícia civil instaurou um inquérito para descobrir o que aconteceu. A principal linha de investigação aponta para um crime passional. Familiares e amigos vieram prestar depoimento nesta segunda-feira. Contratado pelo São Paulo, Daniel atuava por empréstimo no São Bento, clube da Série B do Brasileirão, e estava em Curitiba para uma festa de aniversário. Em depoimento, amigos disseram que o jogador teria se encontrado com uma mulher casada com quem se envolveu no ano passado. Revelado pelo Cruzeiro, o meia passou por Botafogo, Ponte Preta e Curitiba. Os clubes lamentaram a notícia pelas redes sociais. Daniel será sepultado em Conselheiro Lafayette, no interior de Minas, onde mora a família dele.